Bom, guys, vamos fazer... A gente já fez os quatro primeiros boss na primeira ala, agora a gente vai fazer a segunda ala aqui. Estamos fazendo pelo localizador de Dungeons Rides pra poder... Pois é. Vocês estão ouvindo o jogo? Vocês estavam ouvindo o jogo, guys? Não, né? Agora estamos ouvindo o jogo. Eu fiz cookies. Valeu, Isaías. Tamo junto, irmão. Opa, Igor. E aí, meu querido? Como é que você tá? Ai, meu fone tá acabando a bateria. Não. Acabou a bateria. Fuck! Acabou a bateria do meu fone. Vocês ainda estão ouvindo o som do jogo, galera? Vocês não ouvindo o som do jogo? Rude de assistir o Suits. Cara, eu tô no episódio 2, mano. Eu terminei de assistir o primeiro episódio ontem. Cara, que série boa da porra. Sim, vocês estão ouvindo o jogo. Beleza. Importante. Eu não tenho importância de não ouvir o jogo, não. Safe. Meu fone acabou a bateria, mano. Ah, que merda. Espera aí. O ruim de fone Bluetooth é que o Bluetooth sempre consome energia. Cara. Nossa, pior que fica um silêncio. Um silêncio... Caraca de mim. Putz, que vontade de ter skill do Pacto aqui agora, hein? Eu sou o Warlock. Regaçando a boca do balão. Boa. Interromper, mano. Esse grupo aqui tá melhor. Os caras já estão interrompendo. Cara, Suits é bom demais, hein? Fala, Gabafleck. Como é que você tá? Tudo certo? O que vocês estão querendo? O que você tá querendo, Drock? Ai. Nossa, mano. Tomei uma ali que foi... Foi meio doidinho, hein? Cara, é difícil ver no play ter aqui o quantas... Seis doenças. Ah, moleque. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora eu vou morrer. Ai, cara. Meu Deus do céu. Ultimatic save zone. Todos os defensivos. O que é isso, mano? Tem um boss no meio do rolê aqui. Do, do... Olha, ele tá com seis, ó. Estourei uma. Estourei duas. Estourei três. Estourei quatro. Vou... Caramba, agora ficou bom, mano. Cinco. Pá. 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 Estourar. Quatro. Quatro. Ah, já era. Dinei. Já era, mano. Peguei a mãe agora. Ah... Oh, Shnex. Muito obrigado pelo... É Shnex mesmo? Shrex? Shrex. 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 Mano, muito obrigado. Seja bem-vindo. Igor também, seja bem-vindo. Zavala, rapaziada, que tá chegando na live aí, que não conhecia o canal ainda. Mano, eu sou o Huli. Eu jogo o Ozinho. Não tenho aquela gameplay de qualidade. Mas me esforço. Coloca duas praga. Puxa o... Arrepia. Tem um Onehole ali que tá arrebentando, mas ele tá com a skill do Pacto ativo. Por isso que ele tá batendo tudo isso. Os caras batendo tudo. 18k. Regaçante. Meu amigo! Charlie Bronson! O que aconteceu aqui, velho? Sorte que o cara puxou um anti-medic, mano. Senão... Tentei interromper, não deu tempo. Não tem tempo para fazer isso. Mano, eu tô... A treta mó quebrando, o pau quebrando aqui. Vocês devem estar ouvindo um som mó da hora de pancadaria. E eu com o meu fone aqui, sem nada. Eu tô... Tô... Tô parecendo... Eu tô aqui numa cabine. Tá ligado a cabine do... Aquelas cabines do Passa ou Repassa? Você troca! Um automóvel zero quilômetro! Por um chaveiro! Aí eu... Sim! Tá desse nível, mano. Aí eu... Agora eu vou ter Big. Biggest damage ever! Entendi, mano. O bagulho é... Controlar... Controlar as pragas no bicho. É, esse é o rolê. Chegamos no primeiro boss. Charlie Bronsons. Charlie... A gente... Por que você... Por que... A gente gosta porque você é noob. Ainda bem. Eita, reset. Reset, guys. Caralho, o boss é o Naruto. Fudeu. Eu vou tentar conectar o... Não, eu tenho que ouvir a luta, né, mano? Pera aí. Aí, guys. And girls. And everybody. Ó, nunca fiz esse boss. Nunca li as mecânicas dele. Os caras já estão bufando pra poder sair na pancada. Agora eu vou conseguir ouvir, hein? O boss é o do Naruto, mano. Ele saiu com a mãozinha assim, ó. Identificamos com as nobices. Caralho, velho. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu fico feliz e triste. Cara, minha cadeira tá com a roda quebrada. Tem hora que dou uns... Mano, eu não tô ouvindo nada ainda, cara. Agora vai, hein? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu não posso ouvir de novo. Opa! Vini! E aí, mano? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, meu querido. Tamo junto. Enfrentando aqui o boss do Naruto. Ele coloca a mãozinha pra trás. Escapa. Taca as por... As bagulho nele. Tem que espalhar. Frontal. Tic-tic-tic. Estoura umas pústulas. Tem um cara que tá com uma marcação ali, que eu não sei o que que é. Ele nunca sai da raid. Se ele não sai da raid, é pra ele ficar perto da raid. Prontal. Eita preula. Ó, a gente tá rapidão. Não sei o que que é pra fazer aqui, mas a gente tá no velocidade 5 do flash. Tem uns caras que tão marcados. O que que é pra fazer, manos? Ah, só aguentar a pancada mesmo. Que isso? Meu Deus. Não sei como estamos vivos, mano. Não sei como estamos vivos, mano. Assim, eu vou botar uma aura pra mostrar... Eita porra. Nossa. Eu vou botar uma aura pra eu conseguir ver quantas pragas tá no bicho, velho. Porque ver pelo pleito é muito difícil. Perdemos um healer. Mano, eu não entendi qual que é a parada Dessa Meu Falou Por que a gente tá nessa velocidade também, mano? Que da hora Instala o Plater mesmo Tá usando o Plater Ah, o Plater Você viu como é que tá difícil Ver, chat Quantas pragas que tá, mano Eu bati 7k no boizinho Eu vou instalar o Plater Aí eu instalo o Plater, configuro ele e fica melhor, né? So, come on, let it go Oh, oh Just let it be Why don't you be Tomei o Stunzão O que é meu mouse? Oh meu Jesus Mata esse aqui que está com um pouquinho de vida É, agora estou dando para controlar mais as minhas runas, velho Pelo menos isso, tá ligado? Você está usando o Plater não? Não, estou usando o Duelvo O Dinei manda até em caps, velho Está usando o Plater não? Porra Estou usando o Duelvoe, mano Do LVY Olha o Stunt Meu Deus, o cara é luz Nossa, eu puxei a carapaça, ele me queculpa fora da carapaça, velho Entendi, tem um boss antes do boss Daí você me ensina as paradas Julio, vou upar um charme serve para a gente jogar junto Não, demorou, mano Ó, em minha defesa Tem pessoas que possuem o KSM Sendo jogado por fora da plataforma Da plataforma, entre o trem e a plataforma Eu nem tenho KSM Ai Ah, velho Eu já tinha passado, mano Daí você me ensina as paradas Ai, eu queria saber ensinar as paradas, velho Não sou ruim Vocês aprendem com os meus erros É justo Ai, 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 ai Vai, gatinho Olha o gatinho Tomou ali, que gritou de dor O Plater é melhor então, rapaziada Eu não vou seguir o cara do KSM, não O cara do KSM é duvidoso Essa raid é bonita, hein, manos Não é por nada, não Mas se liga Você já costumou que isso aí se mudar dá ruim Ah, não costumei não Faz uma semana que eu tô jogando com isso aqui Só aumentar o número dos ban... É, talvez eu acho que aumentar fica bom, velho Qual raid que é essa? Essa é o Sepulcro dos Primogênios Ai, eu... Achando que ele é um portal Sepulcro dos Primogênios Sabe aqueles primos seus que passam na faculdade com 18 anos? Então, é a raid deles, essa aqui Essa é a zona dos Oval? Não sei, mano Primeira vez que eu tô aqui, cara Ó, meu pet tá morto Eu chamo ele, ele não vem Porque ele tá falecido Depois eu vou procurar onde que eu aumento o... O... O bagulho Mais aberrações A presença deles atrapalha o ciclo O padrão tem que ser restaurado Qual que é a ideia dessa mina? Protótipo de Denver A fraqueza tem que ser extirpada Fudeu, né, mano? São só... Ai, é reset, é reset Run, Forest Tem mecânica demais nessa Meu Deus, mano Os caras vão ter que ensinar no chat É aqui... Aqui todo mundo que tá fazendo look for hide Tá aqui pra prender em minha defesa Então... Tô aqui pra prender também A gente vai... Eu vou morrer provavelmente na primeira mecânica Mas eu... Pelo menos eu vou tapotado Vou tapotado com food Tudo certinho Gastando gold pra poder fazer LFR Não morre porque o dano é baixo Ah, não sei, mano Não sei, velho Let's go To the ball Fala, material Quem que é o foco? Vou sair de perto não Foda-se Cara, tô tentando interromper O bicho não interrompe, velho Puta, tem que matar os caras Que tão sujando a sala Ok Na real, acho que isso aqui é mecânica Pra quem não é melee, né? Tipo, melee voltar pro boss depois É uma semana e meia A determinação de um criando aí, na balama O que é mais afiado do que uma lâmina criando? Uh Pined, mano Que que eu faço quando eu fui pined? Acabou Resetou Nossa, cada um foi pra um lado, mano O orgulho é sua fraqueza Sentam a gravidade do seu pecado Ah, agora é cada hora um Matar os caras se separar e ter... Mano, é eu que tô interrompendo, velho Tô representando aqui a rapaziada Meio É eu que tô interrompendo Toma um camaradeiro Seu cadáver alimentará meus filhos Nossa O que é isso? A natureza não se conquista. A natureza não se conquista. A natureza não se conquista. O que é isso? Solado. Caralho, eu não dropo nada, irmão. Mas eu acho que esse 239 aqui vai me ajudar, mano. Se bem que o meu acho que já é 239. Como é que eu vejo? Ah, o meu 200. Nice. O meu 200 sobe quanto? 48%. Agora vai dar 51%. Ganhei 3% a mais de big damage, guys. Ai, que dor no Umbrola. Sepulcro dos primogênios. Talvez eu esteja um pouquinho desnorteado. Fala, Brian. Uh! Não dá tempo, né, mano? Os caras fizeram com o mínimo de tempo pra... Ai... Oh, meu Deus. Mata o grandão. Onde que o bagulho me mandou, mano? Eu fui que nem um míssil. Ô, burro, velho. Salve, Rulizão. Daqui uns dias o meu Frust vai puxar uma DG com o seu. Ai, vambora, mano. Vambora. Dá pra fazer, hein? Que level que tá esse Frust aí? Esse Frustzão cabuloso. Já morri aí assim. Caralho, Fê. Eu soquei a cara na parede ali, velho. Que paulada, mano. Que paulada. O boneco ejetou assim. Sorte que não foi na direção do precipício, né, mano? Olha que legal. Esse deve ser os primos, né, mano? Aqui deve ser a... Sei lá. Mas vamos sim, mano. O Vatarial tá aí. Vatarial, seja bem-vindo, viu, meu parcerito. Tá em 50 ainda. Tô upando o rádio pra pegar 60. Gostou demais. Demorou, mano. Demorou. Não, DK é da hora de jogar, viu? Não sabia que era tão legal assim, não. Agora que eu tô jogando com o meu que tá maravilhoso. E aqui? Aqui eu não tô gostando, mano. Porque o cenário já é propício à morte, né? Você vê que tem uns negócios aqui meio de lado. Ali. Tá focado no Hulk PVP. Bota fé. Bota fé demais. E aí? Quem que é esse cara aqui? O Liruvin. Liruvin. Cadê o Liruvin? Liruvin. O que que mata a gente? Destrói glândulos instáveis. Eu sou a Ad efeito. Autômetros guardiões. Tentarão formar autômetros sentinelas repetidamente. Enquanto permanece no campo de batalha. Tem que matar os Ad, né? É o que a gente tem que fazer. Mata a Ad. Ele dropa. Seria isso aqui? A abraçadeira que seria tier 7, mano? Gelo eterno. Ele vai me dar um... Eu vou dropar só esse gelo eterno. Ah, não. Aqui, mano. Que a gente tem que ver. Cara, eu tô vendo na visão geral, né? Eu tenho que ver as habilidades do boss aqui, ó. Sintetizar me mata. Ok. É a mão, né? O tier. Então, se vier... Minha mão é 2-3-3. Se dropar a mão tier aqui, já é vida. Pô, se dropar a mão tier aqui, já é vida, guys. Mas... Mas não tem mão aqui, não, ó. É isso aqui. Braçadeira. Minha braçadeira é 2-4-2. Essa vai vir 2-3-9. Ah, o protótipo dos bosses que é representante de cada pacto. Ok. Por que que eles tão fazendo baú pra sumonar, velho? Nem é normal isso aqui. Que doidos. Imagina que sacanagem dar uma pancadinha ali no bicho e sair correndo. Eu sou quicado em 5 segundos, né? Vamos puxar o... Aí, ó. Sumona pra não fingir que é normal. Mas já entrou aqui, ó. Então, o Healer... Eu tenho que colocar esses bagulho... Depois eu tenho que configurar como é que isso aqui aparece, ó. Ah, deixa eu ver se eu consigo mexer no... Aí, agora, pra achar onde que é que é foda. O cara vai dar pull já. Vai, eu vou e placa de identificação. Nossa, calma, calma, Dinei. Vou salvar essa mensagem sua, mano. 1, 2... Isso aqui, isso aqui. Exército de los vivos. Dale. Vamos a estourar. Estourar. Coloca isso aqui. Coloca isso aqui. Vai com 6. Estoura de novo. Estourou. 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 É, eu vou... É, eu vou... Acabou mesmo as minhas... É, eu acho que eu tinha que me preocupar com a ordem que essas bolinhas estão aparecendo, né, mano? Estoura de novo. E aí? Ah. Bot manifesto. Demais. Ai, eu morri, velho. I'm dead. Ah, e tem que rotacionar a sala E matando os bichos, ok Ok Não vou tomar, lógico que não vou me dar um behest, né DPS inútil Vou tentar tomar uma água Nossa Pô, que feels bad, velho Será que eu consigo arrumar o elvo imorto? Pera aí Ah, e se bode Uh, me derbe essa Uh Ah, I'm back, boys Backy, backy new So Would your lover be now, baby Ih, eu tô com o bagulho, mano Já carregou a minha skill do pacto Nice Mas agora eu não recupero o DPS O boss fica me batendo na gente E falando essa língua de robô esquisito, né, mano Eu acho que esse chão aqui Que tá me dando um dano Nossa, que susto Achei que eu tinha morrido Cara, desse jeito nós vamos conseguir enfrentar os ovals, hein E agora, qual que a gente vai ter que enfrentar? Olha lá, já tô apanhando, mano Ah, velho, não Ai Tô vivo, tô vivo, tô vivo Tem que ser muito rápido Ok Os bichinhos Isso aqui é bom pra galera do AWE dar uma farmada, né Nossa, o Hero aumenta a velocidade que eu dou mãozada, velho Nossa, o Hero nesse boneco aqui é mó, viu Vem, exército de los muertos Nossa senhora Uma pedrinha Uma pedrinha Aí ele voa E aí a gente tem que adivinhar onde que é o... Qual que é, mano? Ah, é sempre esse Oh, fuck Caraca, os caras mataram ele lá no meio, mano Ufa Aflição é a tela suja Muita informação na tela, Rully Não, não tá não, mano Não sei descobrir outra cifra Na verdade, só isso aqui, ó Pum Pronto, arrumei Arrumei, Rúan Rei Katinga? Ah, dropei um trem aqui, ó, mano Localizador de raiz Cria um item vinculado ao conjunto de classe do Sepulcro dos Primogentes adequado à sua classe Ok Veio a mão 2, 3, 9 Acerto, crítica e maestria Já vou até equipar Nice Agora, rapaziada Vocês não estão ligados Vocês não estão ligados O tanto que esse boneco vai ficar forte agora Ai, que coisa boa Hum Eu não preciso nem converter Eu não preciso nem converter Ele já é meu Ele já é 7 Ele já é Eu não preciso converter, mano Então a gente vai lá converter a ombreira Quanto que eu tenho? 2 e pouco Nossa, vamos lá converter Deixa eu só fazer essa missão aqui, né Aí a gente vai lá converter a ombreira Já era 4, 7 Putz, aí vai ficar bom, mano Agora vai ficar top Meu Deus